O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje Feminicídio em uma cidade do nordeste de Minas Mulher é morta pelo marido a golpes de pau Depois do crime, o homem foi encontrado enforcado Ataque de abelhas na cidade de Guaiães Enxame estava em um poste de iluminação pública Ainda no Vale do Rio Doce, na cidade de Pocrano E polícia investiga circunstâncias de duas mortes por afogamento E a gente vai falar também que o setor de turismo está em crescimento Após as medidas mais brandas da pandemia do novo coronavírus Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record E pela TV aberta no facebook.com.br MG Record